E o novo e polêmico logotipo do Batman causou confusão até mesmo na linha de filmes que James Gunn tá planejando por um membro cego. Depois da frente eu te conto tudo, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo dedicado a esses minutinhos comigo. E não se esqueça, seja membro do canal, concorra a um Yeti Orb, o microfone profissa pra você. Vai pra sua casa, mas você tem que ser membro agora, R$ 2,99 só. É um valor simbólico, é quase uma rifa, uma ação entre amigos. E você vai ganhar esse presentão quando chegarmos a 800 membros. Você consegue me ajudar a chegar nesse número? Vamos lá, participe, seja membro e aparece na live também pra gente conversar. Bora falar de James Gunn Batman. Porque a DC Comics, a editora de quadrinhos, relançou os principais heróis da marca. Superman, Mulher Maravilha, o Batman. Superman, agora nas versões Absolute. O que que é isso? É uma repaginação desses personagens? Os personagens agora são assim? Mudaram tudo? Tudo que passou não vale nada? Não! São versões alternativas desses personagens. Pra dar mais liberdade pros autores, pra eles poderem viajar mais, trabalhar melhor esses personagens pro novo público, atingir outros públicos, atingir outros nichos, atingir outras camadas. Então é um exercício de imaginação, Elseworld, como a DC faz, volta e meia. Então a DC tem dois movimentos. Tem essa história de rebutar tudo, que é direto o que acontece. Então é Crise na Infinita Terra, Zero Hora, Novo 52, Renascimento. A DC tá sempre voltando e reorganizando os títulos pra poder atingir uma nova geração. Porque vai ficando confuso, né? À medida que as histórias vão sendo contadas, mais autores vão saindo, de desenhistas entram e saem, designers entram e saem. E eles tem que botar a bola no chão de novo. E tem essa parada dos Elseworlds, onde a Mulher Maravilha é brasileira. Tá lá, agora o Superman caiu no Brasil. Beleza. Aí tem esse Batman. Que é um Batman, cara, gigantesco. Ele tem algum parentesco com o Batman do Frank Miller, que é um Batman até bem elogiado. Mas ele tem essas características muito excessivas, né? É um Batman muito grande, muito esquisito. Ele é anguloso, como o Batman do Frank Miller também é. E o logotipo chamou atenção, porque é quase um tijolo, cara. E é pra parecer um tijolo mesmo. Porque o Batman é um retângulozão assim, ó. Com algumas pontinhas. Aí tem as duas orelhas de mocego, as mãozinhas do mocego que ficam aqui. O rabinho do mocego no meio. As pontinhas das asas do mocego. Tem duas pontinhas em cima que eu não sei o que é. Normalmente é uma ombreira. O ombro do mocego também tem um espinho. Mas sim, pelo bem e pelo mal, quem olha aquele logotipo reconhece o logotipo do Batman. É um negócio tão forte, uma iconografia tão forte, o mocego. Que você olhando, você reconhece. Isso aqui é o Batman. Não sei que Batman que é. Posso até achar que tá horrível. E realmente tá esquisito. Mas com certeza é o símbolo do Batman. Não tem como negar. Como é um exercício de imaginação. Os caras podem brincar com o símbolo do Batman à vontade. Eu acredito que até uns autores que tentam dar uma cara mais realista pro Batman se incomodem com logotipo. Trademark, marca registrado no peito, que ele é amarelo, preto. Alguns autores podem até se incomodar com aquilo. O homem é um ocego e tal. Aquele logotipo no peito. Aí querem fazer um negócio mais discreto. Negócio que se pareça com outra coisa que uma placa peitoral. Beleza. Eu entendo. Eu entendo. Tá ok. Sem problema. É uma linha de quadrinhos. Quem não gostar, não compra. Quem não gostar, não lê. E tá tudo certo. O vídeo não é sobre isso. O vídeo não é pra criticar o absoluto Batman. O vídeo é pra falar da repercussão e como isso foi bater lá na casa do James Gunn. E ele teve que falar. Ele teve que comentar. Porque pra uma galera, essa história é boa porque ela revela uma coisa que eu falo sempre aqui no canal. E que muita gente duvida. O quadrinheiro é um nicho muito underground. É um nicho muito, muito, muito secreto e fechado por uma galerinha que frequenta comic shop. É muito pouca gente. Não sustentam o filme blockbuster. E essa galera sabe que existe o Batman. E essa galera sabe que existe o Batman nos quadrinhos e existe o Batman dos filmes. E quer que o Batman dos filmes seja igual dos quadrinhos e briga e xia e reclama. Beleza. Só que pra um público muito maior, gigantesco, ele nem sabe que existe quadrinho. Nem sabe que é publicado uma revista em quadrinhos do Batman. Pra eles Batman é tipo um personagem infantil que tem desenho animado e tem filme. Pros adultos. Pros baixinhos tem desenho animado. Antigamente tinha revistinha em quadrinhos, mas não sei se tá fazendo ainda. E tem os filmes pros adultos. Então quando surge esse logotipo do Batman novo e ele começa a viralizar, ele sai do nicho quadrinheiro e viraliza pro público geral. Muita gente boa que conhece o Batman mais pelo filme do que pelos quadrinhos. Isso é muito comum, acontece na Marvel também. Tem muita gente que fala, sou fã dos heróis da Marvel, mas nunca abriu um quadrinho na vida e não precisa abrir também. Porque os filmes se bastam pra gerar uma fanbase. O cara é fã dos filmes. E pra ele só conta os filmes. Então o que tá acontecendo no quadrinho é irrelevante. Inclusive o quadrinho nem serve muito de copia e cola pros filmes. É tudo adaptado, tudo muito adaptado. Pra funcionar no ponto de vista do produtor, do Kevin Feige na Marvel. E na DC vai no mesmo caminho. O James Gunn também vai pegar as histórias da DC, vai adaptar e vai tirar ali o que ele precisa pra contar a história e vai ignorar o resto. Isso é normal. Mas então esse público geral viu esse logotipo do Batman dando a polêmica e foi batendo na casa do James Gunn com um desenho de baixo do braço. E falou assim, o senhor James Gunn, esse aqui é o símbolo que você vai usar no Batman, Brave The Bold. Brave The Bold é o filme que ele anunciou uns dois anos atrás, que ainda não tem data, ainda não tem roteiro pronto, não tem elenco, não tem nada que dirá o design. E a galera levou lá e falou assim, pô James Gunn, esse aqui que é o seu Batman? O que vai ser o símbolo do seu Batman? Recebi aqui na minha timeline, apareceu aqui que esse é o novo símbolo do Batman, o que você tá querendo? E o símbolo é esquisito, né? E o símbolo é alternativo e alternativo de propósito. Ele é radical de propósito. Aí o James Gunn falou assim, não seus loucos, meu filme tá nem escrito ainda, não tenho nada a ver com isso. E aliás, esse não vai ser o logotipo do meu Batman. Fiquem tranquilos. E ele ainda inclui, olha. Aí aproveitaram a polêmica e teve gente que falou assim, pô, por que você não faz alguma coisa aí pra impedir? Aí ele vira e fala assim, seus malucos, eu não sou chefe da editora DC não. Nada a ver com a editora DC. São coisas diferentes. Eu não mando nas decisões criativas da editora, nas decisões editoriais. Eu não mando. Eu não posso ligar pra lá e falar assim, ó, cancela o Absolute Batman porque eu não gostei. Não pode. Ele não pode fazer isso. E aí ele fala, gente, eu não tenho o que fazer, ué, tá fora da minha jurisdição. Mas eu posso dizer pra vocês que com certeza não é o símbolo do Batman que eu vou usar pro meu Batman. Então é isso. Mais um mal entendido explicado nos nossos vídeos. Muito obrigado por assistir esse conteúdo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um assunto da Cultura Pop. Depois da Vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, além do link de canal de cortes. Segue lá os canais de cortes também, tá muito bom. Tem muito conteúdo legal pra você. Não perca. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.